O que é isso? E é você, Michel. Pois é, Paulo. O Campinense tem um desfalque de última hora. O goleiro Rodrigo Dias, com uma contusão no ombro, foi vetado hoje pelo Departamento Médico. Tem uma novidade no banco de reservas, que é o retorno do atacante Fábio Júnior. Está relacionado, está no banco de reservas. Mas vamos à equipe do treinador Ney Júnior, que inicia o jogo de hoje. Camisa 1, Wellington. 2, Alex Travassos. 3, Alex Maranhão, voltando de suspensão. 4, Wesley, Meia Dúzia, Camargo. 5, Peu. 7, Elielton. 8, Aleph. 10, Vinícius. 9, Reinaldo Alagoano. 10, Rafael Ibiapino, artilheiro do Campeonato Paraibano. Esse é o time do Campinense Clube. Arbitragem, como eu já falei. Marcelo Aparecido de Souza, árbitro CBF, auxiliado por Roberto Silva e Luiz Felipe, um trio paraibano, diferente dos jogos de ida, onde tivemos um árbitro do Rio de Janeiro e outro do Pará, apitando aqui em Campina Grande. Paulo, aqui, né, que hoje é uma transmissão, mais uma transmissão histórica aqui para a TV Itararé, em parceria aí com o Tata Muniz, a National Sports Channel. O pessoal está acompanhando a gente em todo o Brasil, o pessoal pela Com Brasil, pelo canal de São Paulo, Futebol Paraibano sendo visto em todo o mundo, pela rede social, pelo YouTube do Campinense Clube, por várias outras empresas. É um espetáculo de transmissão hoje e, com certeza, do bom jogo, do bom trabalho. Vamos começar. Vai começar o jogo. Tudo pronto, o árbitro checou, olha um auxiliar, dá o ok, olha o outro, dá também o ok. Ele determina o cumprimento de um minuto de silêncio entre os homenageados, as vítimas daquele terrível acontecimento de hoje em Beirute, a capital do Líbano. É claro que estamos à distância, mas nos solidarizamos com o povo libanês pelo sofrimento daquela terrível explosão. Tudo pronto para começar o jogo. Marcelo Aparecido olhou outra vez o cronômetro, trilou a pito e a bola está rolando aqui no Amigão. ...e forçando alguns erros, ó, dificuldade para sair com a bola, mas o Campinense começa a botar a bola no chão, começa a se impor um pouco mais. Alex Travassos, Aleph correndo, vai mandar buscando a área, bateu no homem do Souza e saiu a escanteio para o Campinense Clube. Alex Travassos na cobrança do escanteio para a Raposa, sacudiu buscando a área, chegou o homem tocando, Dimansinho complementou a zaga souzense, a bola sai lateral. A conexão agora com Aleph número 8, é ele que trabalha pelo Campinense, Vinícius, Aleph novamente, observa Alex Travassos, vê Reinaldo na frente, soltou muito esticado, nem para Reinaldo nem para o gol, bola pela linha de fundo, TV Itararé, a emoção do futebol como ela é. O Wellington está sem ritmo de jogo, porque o Rodrigo não vinha jogando, vinha jogando, desculpem, o Wellington não vinha, e acaba que esse chute sai bem fraquinho para o Wellington. Final de primeiro tempo aqui no Amigão Campinense 0, Souza 0, TV Itararé, a emoção do futebol como ela é. Tem modificações no Campinense Clube, eu vejo ali, se eu não estiver enganado, que tem o 16 e o 21. O 16 é o Juliano, o 21 é o FJ, não, Michel Bruno. Isso, Paulo, sai o camisa 8, Aleph, para a entrada do 16, Juliano, e sai o 9, Reinaldo Alagoano, para a entrada do 21, Bismarck. Olha aí, trilou a pito, o Campinense rolou a bola. Até eu acho que pelo número de substituições mostra um pouco do que eu falei, no que diz respeito a conhecer o que tem em mãos, está mais ciente do que foi. Como ela é... Brás Company, para aqueles que já vivem o futuro. Cantina do Manuel, culinária paraibana com sabor e tradição, em breve, em João Pessoa. Juliano, na velocidade, bandeira no ar, Ibiapinho estava impedido, Michel Bruno. E 4 para 35 minutos, tempo passando, falta cobrada, no miolo da área, toquinho, Campinense perdeu uma excelente oportunidade, mas a bandeira já estava no ar. Já não valia mais nada, Michel Bruno. E o amarelo vermelho não seria também, né? É, o jogador do Campinense queria mais. Olha a raposa, Juliano, um osso danado ali para o Fábio Júnior. Camargo vai chegar pela esquerda. Um balão buscando a área e o goleiro tranquilo segurou e fez pose. Você vê aí o 17, o Campinense prontinho para entrar com a saída do número 7, Elielton. Tempo praticamente esgotado aqui no Amigão, como que era o árbitro, 49, Gustavo Rovares. O Elielton sai muito cansado também, para mim, fez um bom jogo para o que se sabe que é característica do Elielton. E aí, foi só entrar e acabar. Meus amigos, final do tempo normal. Zero Campinense, zero Souza. Vamos partir para as cobranças dos pênaltis, ou como querem alguns, tiros livres diretos da marca do pênalti do Souza. Teste número 7. Vai cobrar de pé esquerdo. Correu, partiu para a bola, soltou. Gol do Souza. Bismarck contra Ricardo. Vai bater de pé na direita, paradinha. Gol do Campinense. Bem cobrado, Michel Bruno. Categoria do Bismarck, né, Paulo? A bola ainda beijou a travele, mas... Ricardo, de um lado, bola do outro, um a um nas cobranças. ...do Souza, Potti contra o Elielton. Um a um nas cobranças. Rodrigo. Correu para a bola. Pegou o goleiro do Campinense, Wellington. Você viu aqui, eu acho, o meu gesto na hora que ele deu aquela pedaladinha. O que que ele fez ali? Muito, assim, muito... Não sei nem nem para dizer, como a gente fala aqui, é muita presepada, né? Muita firula. Muita firula. É verdade. Olha lá. Ciscou para lá, ciscou para cá, bateu, o goleiro pegou. E o Wellington com o pé em cima da linha, né? Você vê que ele esperou até a última. Quando ele tocou lá é que ele foi. Bismarck já guardou dele. Rômulo, 17. Contra Ricardo. Pecanhoto na bola. Luna, o segundo do Campinense, está consignado. Vibração da torcida rubro-negro em todos os recantos da Paraíba. Gustavo Rovares. Fazendo figa. Partiu Juninho para a bola. Gol do Souza. De cima. Camargo na cobrança. Camargo meia dúzia pelo Campinense agora. Torcida da Raposa na expectativa. Camargo vai tentar consignar pelo Campinense Clube. Atenção, partiu para a bola. Pecanhoto. Na categoria. Um toque sutil na bola que o goleiro não pegou. Bem cobrado o pênalti, Gustavo Rovares. E se perder e o Campinense fizer, acaba, né? Olha a cobrança. Acho que é o Cláudio, né? Partiu para a bola o jogador do Souza. Gol do Dinossauro. Daqui não deu para entender bem se foi o Rafinha na lista. Estava ele e o Gledson, né? Quem vai agora pela Raposa. Quem está ajeitando a bola. É o Juliano? Juliano, camisa 16. 16. Juliano Campinense até agora consignou todos. Juliano para a bola. Vai tentar a atenção. Ele contra Ricardo. Juliano pé direito. Pelo alto também um bonito gol de pênalti. Vibração da torcida rubro-negra, Gustavo Rovares. Se o Souza não fizer, agora acaba. E mesmo que se fizer, o Campinense tem a chance de ir marcando, se classificar para essa final do Campeonato Paraibano. Categoria do Juliano. Categoria do Juliano. Reveja a cobrança do 16 do Campinense Clube. Acabou. Tomou curta distância para a bola. Partiu. Atenção, gol do Souza. O goleiro ainda tocou na bola novamente, Gustavo Rovares. E Biapino. E Biapino agora vem pela Raposa. E o artilheiro do Campeonato Paraibano. E aí o Gledson já podia ter levado até um cartãozinho. Isso não é para estar fazendo. E até o juiz poderia dizer, ó. Faixa e tudo mais. Esse é o último do Campinense? Isso, é o último. É o quinto. Se fizer, está classificado. Se perder, vamos para as cobranças alternadas. Marcou. O Campinense é finalista. Torcida do Campinense na expectativa. Rafael e Biapino. Ele vai partir para a bola. Atenção. Ele contra Ricardo e Biapino. Tomou posição. Bateu. Campinense finalista. Rafael e Biapino. Artilheiro do Campeonato. Põe o Campinense na final. Campinense nos pênaltis. Tira o Dinossauro.